Música Pessoal, bem vindo ao site florestas notícias.com Martim, tá vergonhoso, falou que não ia falar com a gente Você desce de casa Martim, você é nosso Você sabe que Floresta Notícias é fã do senhor Admiro o seu trabalho, a sua correria É um prazer ter o senhor Eu quero falar uma coisa pro senhor de coração O senhor é muito importante pra nós O senhor faz parte disso aqui O senhor ajudou em beneficiar em muitos setores da agropecuária do município de Alta Floresta O parque de exposição hoje de Alta Floresta, a Expo Alta Existe também porque o senhor ajudou de alguma forma O senhor é uma pessoa que não precisa muitas vezes estar na correria Mas gosta disso Isso é natureza, isso é caráter, isso vem de berço E é por isso que eu falei pro Rudinei Vamos entrevistar o senhor Martim Schmidt Que nós temos o prazer hoje em falar com o senhor Nós não poderíamos deixar de fazer nenhum tipo de matéria sem falar com o senhor É um prazer imenso Igual o Magno, eu fico com muito orgulho de falar com você Eu sou muito fã do senhor, pai seu também E graças a Deus, eu gosto muito daqui Do parque de exposição Sou fundador desse trem aqui Com o Zé Boiadeiro, o Agimeiro Toda a equipe Graças a Deus que hoje Eu entreguemos pro Alex Zarelli E eu fico, sou muito orgulhoso de ele fazer isso aí O evento desse aqui Ele é o cara Pode dar um trem desse aqui Arrumar, organizar Organizar um trem desse aqui Ô Martim, o senhor já foi presidente Já foi vice-presidente Como é que foi a sua função aqui dentro? A minha função foi aquela correria louca, né Toda a vida Fui presidente, fui vice-presidente Mas o Álvaro, né E vai de um companheiro Minha equipe, graças a Deus Foi uma equipe muito boa E hoje o Alex É presidente aqui E o que eu puder ajudar ele, eu vou ajudar 100% Obrigado por ter dado um espacinho Um pouquinho do seu tempo pra gente A pecuária do nosso município Tá um sucesso Eu falei ali pro Jares Matsuda e pro Leandro Furnarica Que antigamente a gente vendia Touro véio pro figurífico Hoje em dia nós vendemos de boi No Vila de qualidade O povo quer qualidade na mesa Isso é uma cadeia Uma cadeia é umas engrenagens Que uma vai girando a outra Começa do consumidor Que exige coisa boa Vocês que é produtores também Tem que produzir coisa boa Não pode vender gado velho pro figurífico O figurífico hoje em dia não aceita mais gado ruim E a gente tem que melhorar na genética Pra ter um ganho aí Um pouco mais cedo Né, seu Martim? Justamente Hoje você tem que trabalhar em rima de carcaça Genética A genética hoje tem que ter carcaça Então hoje é muito Eu tava falando do lipomino hoje De primeiro você entrava no avacado E falava Não, que avacada boa Então o povo investiu mais em genética Você vê um gado mais fraco Hoje e fala Nossa, o que que esse cara tá fazendo? Vamos lá Vamos trabalhar em cima, né? É verdade Três coisas Três coisas Três coisas Só pra gente fechar Três coisas que a gente tem que ter hoje no rebanho Salbão no coxo Justamente O zóio do dono E genética Genética Salbão Salbão E capim também Capim 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 não vai também não Capim Isso aí não precisa nem falar, né? O cara pecuarista não tem capim Ó Não tem capim, meu amigo Não vai Obrigado, seu Martim Tudo de bom, seu Magno Foi um prazer de falar com você Esse é o Martim Schmidt Pro florestanoticias.com Tamo junto Tchau